Para já, damos um salto até ao Algarve. Rogério Bacalhau é o primeiro presidente da Câmara de Faro em democracia a conseguir conquistar três mandatos consecutivos. Num município muito marcado pela alternância no poder entre o PS e o PSD, Bacalhau não só foi reeleito, como aumentou a maioria absoluta que já detinha. Da cultura à mobilidade urbana, da habitação à recuperação da Frente Ribeirinha, são temas para abordar com o Autarca na Vila Adentro, o Centro Histórico da capital Algarvia. O Autarca está ao lado do repórter Mário Antunes para uma conversa sobre os próximos quatro anos. Rogério Bacalhau vai para o terceiro mandato consecutivo à frente da Câmara de Faro e falo com um reforço da maioria que já tinha justamente no executivo. Não sei se já teve tempo para fazer este tipo de leituras políticas. O que é que acha que os eleitores, na hora de votar, pensaram o melhor do Rogério Bacalhau está para vir ainda e vem neste terceiro mandato? Não, o Rogério Bacalhau será sempre o mesmo de há oito anos, de há quatro e outros próximos quatro anos. Não serei muito bom a fazer análises em causa própria, mas eu acho que esta maioria reforçada que tivemos agora no último ato eleitoral tem muito a ver com a confiança que as pessoas depositaram e com a expectativa também que as pessoas depositaram nestes oito anos de governação e, acima de tudo, perceberam que a estabilidade é algo que é importante. Muitas das coisas que fizemos neste segundo mandato foram começadas no primeiro. Aquilo que estamos a projetar para o terceiro mandato já vem algumas do primeiro, outras do segundo e são aquelas que, de alguma forma, nós já trazíamos, já estamos a trabalhar, é que poderão ter execução no terceiro mandato. Quatro anos é muito pouco e, portanto, esta questão da estabilidade acho que pesou muito também, para além da confiança que as pessoas depositaram neste executivo e que espero não defraudar nos próximos quatro anos. Em campanha, anunciou que a cultura teria que ser uma prioridade, estando faro na corrida para ser capital europeia da cultura em 2027. E há dias anunciou um alocar de 10% dos orçamentos anuais, precisamente, à cultura. Isto leva-me a perguntar se está mesmo plenamente convencido de que esta corrida é para ganhar. Esta corrida já foi ganha. Com o trabalho que nós fizemos, desde o Plano Estratégico para a Cultura, em que se fez uma análise muito própria do Conselho, dos seus agentes, das potencialidades que nós temos, e, portanto, eu diria que já ganhamos esta batalha, não ganhamos o galardão nem a responsabilidade de sermos capital em 2027. Mas todo aquele trabalho que nós fizemos, e eu recordo que temos um Plano Estratégico para a Cultura para 2030, portanto, vai muito além da capital europeia, e que a maioria das coisas que lá estão são para desenvolver, independentemente, independentemente de sermos ou não capital europeia. E estamos já a trabalhar nelas. Desde logo, por exemplo, nos equipamentos. A fábrica da cerveja, que temos já um anteprojeto, que foi estudado por uma equipe e que vamos apresentar esse projeto à população em janeiro deste ano. A requalificação das frentes ribeirinhas, do espaço museológico que vamos ter na estação de Caminho de Feu, porque vamos assinar agora um protocolo em que aquele armazém que lá estava vai passar para nós, a ampliação do teatro, um centro de juventude, muitas dessas coisas estão já a ser desenvolvidas, e portanto, esta questão da capital, eu acho que já estamos a beneficiar disso. A questão dos 10% é uma opção nossa, é evidente que há que ver esse número com algum cuidado, não estamos a falar só de programação, estamos a falar de investimentos, estamos a falar de equipamentos, estamos a falar de pôr as coisas a funcionar ainda melhor com questão. E portanto, não... E de apoiar agentes culturais, associações? E também, esse da análise que fizemos no plano estratégico, uma das coisas que sentimos é que precisamos capacitar os nossos agentes. Nós vamos mudar agora o nosso regulamento ao associativismo para podermos dar apoio ao associativismo, não anual, mas fazer contratos de programa por dois ou três anos. Há pouco falou aí na cultura, ligado à requalificação da Frente Ribeirinha, se não estivéssemos aqui à frente com o passo episcopal, estaríamos a ver a Ria Formosa e provavelmente o local onde, tanto se fala de uma desejada doca de recreio para Faro. É um projeto que quer ver lançado nestes quatro anos? É um projeto que ficará certamente associado a estes 12 anos de governação nossa. Nós começamos no início do mandato anterior a desenvolver esse projeto, temos três equipas a trabalhar nele. Só conseguimos este ano, 2021, em março, ter parceiros favoráveis de todas as entidades e, portanto, só agora é que estamos a passar. Tivemos a fazer o anteprojeto e agora é que estamos a passar para os projetos da especialidade que eu espero no início do ano possam estar concluídos. Portanto, são coisas que levam muito tempo, mas que virão, certamente, transformar o Conselho, a relação com a Ria. O que nós estamos a projetar é uma ligação desde o Parque Ribeirinho até ao lar de São Francisco, a sul da linha de caminho de ferro. E, portanto, vamos poder passar para lá da linha de caminho de ferro, vamos poder estar próximo da Ria, ter melhores condições para usufruir da Ria. Só para dar um exemplo, nós vamos ter três passagens de nível subterrâneas para passar a linha para o outro lado. Vamos ter as portas do mar, o cais, requalificado e com muito melhores condições para receber embarcações e um outro porto idêntico em frente ao lar de São Francisco. Nesse corredor que, como eu digo, vem do Parque Ribeirinho até ao lar de São Francisco, vão existir muitas atividades culturais ligadas à Marinha, à Ria. Será um espaço de grande usufruito. Para além disso, temos também neste momento a desenvolver um projeto já, que foi feito um concurso de ideias. Houve três gabinetes que passaram à fase seguinte e um foi escolhido e está a preparar a requalificação de toda a baixa, desde a estação de caminho de ferro até ao lar de São Francisco, Jardim Manuel Bíver, toda aquela avenida da República que perdeu o conforto, a tratabilidade, tudo isso vai ser requalificado em termos de mobiliário público, de eliminação, da própria via de passagem. Estamos a desenvolver este projeto e, portanto, esta zona toda da baixa, que é o coração da cidade, vai ter profundas remodelações nos próximos anos. Mas não só a baixa, depois também as freguesias rurais, o Monte Negro, muitas intervenções temos previsto para aí. Daqui a pouco vamos regressar à conversa com uma questão que também é muito importante nos dias que correm numa cidade que tem muitos carros, às vezes carros a mais em determinadas zonas, que é a questão da mobilidade sustentável. Já vamos voltar à conversa com o Rogério Bacalhau, o presidente da Câmara de Faro, que rompeu com uma tradição e consegue liderar um executivo num terceiro mandato consecutivo. Está prometido. Daqui a pouco voltamos então a Faro para continuar a ouvir as propostas e também as prioridades do presidente da Câmara. Regressamos a Faro e à conversa com o Rogério Bacalhau. Estamos em Faro, uma cidade onde todos os dias entram carros a mais, circulam carros a mais, estacionam carros a mais. Uma cidade onde há, muitas vezes, nota-se um uso abusivo do automóvel. O tema da mobilidade, para começarmos esta segunda parte da conversa com o presidente da Câmara de Faro, é um tema que o preocupa. A questão da mobilidade, e em primeiro lugar, mais do que a questão da mobilidade, a questão da excessiva pressão do veículo automóvel na nossa vida e nas cidades, é algo que certamente vai ser um problema para todas as cidades, algumas já mais do que outras, é evidente, na próxima década. As pessoas hoje usam muito o automóvel, muitas vezes quase sem razão de ser. Só para vos dar um número, nos últimos dois anos, o valor do imposto do IUC aumentou em Faro à razão de 150 mil euros por ano. Isso significa mais viaturas no Conselho e, portanto, uma pressão ainda maior. Daí que estamos a tentar reordenar o estacionamento na cidade, a criar algumas bolsas fora da cidade. Vamos, em alguns sítios mais críticos, alargar a questão dos parquímetros, porque isso defende os moradores, mas também permite uma rotatividade maior. E, portanto, lugares para que as pessoas que vêm tratar dos seus assuntos puderem, de alguma forma, fazê-lo. E depois, zonas mais confortáveis, em particular para os moradores, zonas 30, zonas requalificadas, de forma a que o parqueamento se faça em segurança, mas não ponha em causa, ao fim e ao cabo, a mobilidade a pé e as pessoas que vivem nessas zonas. E vai haver algum reforço desses instrumentos, dessas ferramentas? Estou-me a lembrar, por exemplo, das bicicletas partilhadas, eventualmente até de horários reforçados nas carreiras da rede próxima. São ferramentas que estarão aí em breve ao dispor? Sim, nós estamos a analisar a questão dos transportes públicos, que os instrumentos que temos nem sempre são maleáveis para fazermos aquilo que queremos, mas estamos a fazê-lo. Temos, neste momento, um concurso já feito para termos bicicletas partilhadas no Conselho. Neste momento temos um problema porque não há equipamentos para entrega, mas logo que os equipamentos cheguem eles serão instalados. E, portanto, há um conjunto de instrumentos que estamos a estudar e que serão implementados nos próximos anos por forma a tentar melhorar a questão da mobilidade e a questão do acesso das pessoas aos equipamentos e aos locais de trabalho. Uma cidade mais amiga das pessoas é uma cidade também que lhes permite encontrar habitação e, sobretudo, habitação a preços que sejam acessíveis. A habitação é um problema no país todo, mas em Faro é um grave problema, devido aos preços que se praticam, quer no aluguer, quer na compra. Nós temos aí, não digo soluções, mas algumas formas de minimizar esse problema. Faro tem um problema acrescido nesse âmbito porque tem tido uma procura muito grande nos últimos anos. Dos censos, nós concluímos que nos últimos 4, 5 anos foram construídos e que estão a ser utilizados cerca de mil fogos a mais, o que é um número muito expressivo. Os preços são mais altos do que nos outros lados devido a dois fatores. Se foram construídos mil, nós precisávamos, se calhar, de 4 mil, que estão a ser construídos, mas a um ritmo normal, um prédio leva dois anos a fazer e também há muita gente que quer vir para cá e que está a trabalhar cá e a viver nos concelhos à volta, mas que gostaria de vir para cá. Isso faz com que haja uma pressão muito grande da procura e, portanto, os preços, de alguma forma, estão a aumentar. O que é que nós estamos a fazer? Nós vendemos dois lotes em junho deste ano para custos controlados e, portanto, daqui a dois anos vamos ter 90 fogos para venda a custos controlados. Daqui a algum tempo vamos divulgar o regulamento para a venda desses imóveis. E vamos abrir concurso. Estamos a fazer mais uma urbanização com 124 fogos para a habitação social, 74 a custos controlados. Estamos a fazer uma outra urbanização para 275 fogos a custos controlados. Estamos, neste momento, a fechar o financiamento para 5 prédios no Monte Neco para realojamento dos pescadores da Praia de Var e um outro aqui em Santo António do Alto com 24 fogos também para a habitação social. E o relógio já nos vai dando conta de que a conversa vai longa e que temos que ainda abordar um outro tema. Como é que o município pode viver tantos anos com um plano de diretor municipal completamente desajustado e desfasado da realidade? Eu não diria que o PDM está desajustado. O PDM é um instrumento em que as pessoas... Eu tinha muitas expectativas com o PDM e acabei por deixá-las cair todas porque o que nós fazemos no PDM, grosso modo, é verter lá para cima as regras dos outros planos. Eu vou reformular. É urgente rever o PDM? É necessário? Nós temos, neste momento, estamos na fase final. Eu espero até ao primeiro trimestre do próximo ano ter o PDM, o novo PDM aprovado. Não é o PDM que não deixa fazer. Porque o PDM, naquilo que depende de nós, nós analisamos e vemos a viabilidade e a autorizamos. Seja o plano da Ria Formosa, seja o POC, seja o PROTAL, sejam todos esses instrumentos, é que não permitem que nós possamos fazer. Mesmo para terminar, a sua relação com o governo nos últimos, vamos lá, nos últimos quatro anos, nem sempre foi fácil, nem sempre foi a melhor. Espera ter uma melhor relação com o governo que saísse, seja ele qual for? Eu nunca tive má relação com nenhum governo. A única coisa que eu digo é que este governo tratou muito mal os municípios e tratou muito mal os municípios numa área que era uma bandeira do governo, que se chama descentralização. Foi uma bandeira do António Costa e se temos descentralização, a ele se deve, porque ele quis fazê-la. A seguir, os ministros se trataram na toda muito mal. E, portanto, é mais uma falta de operacionalidade dos ministros do que propriamente eu fazer-me aqui de vítima, seja do que for. Rogério Bacalhau, cabeça de lista da coligação PST-CDS-MPT-PPM-Iniciativa Liberal, entrevistado aqui pelo jornalista Mário Antunes, ele que foi eleito para um novo mandato, o terceiro e último à frente do Executivo e reforçou a maioria absoluta.